Salve, salve! Pra você que tá aí navegando pela grande rede, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Antes disso, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sino para receber as novas notificações de vídeo. Hoje vamos falar um pouco mais da trajetória de uma das finalistas do reality show Big Brother Brasil 20 na disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão. Thelma, 35 anos, de São Paulo, médica, anestesiologista, atualmente tem 3,4 milhões de seguidores em sua rede social no Instagram. Entrou na casa mais vigiada do Brasil pelo grupo Pipoca. Foi a única escrita. Foi duas vezes líder, quatro vezes emparedada. Após três meses de confinamento, Thelma chegou na grande final histórica do Big Brother Brasil 20. Essas são as últimas informações da casa mais vigiada do Brasil. Eu fico por aqui e a qualquer momento eu volto com novas informações.